Eu quero desejar a todo o povo do estado do Rio de Janeiro um Feliz Natal, um Natal em família, em harmonia, porque nós entendemos que a família é a base da nossa sociedade. E em especial para os moradores da minha querida Nova Friburgo, a única cidade do Brasil que tem certidão de nascimento, pois foi criada por um decreto real do rei Dom João VI. Um ano novo de 2023, cheio de paz, de carinho, de luta e de trabalho, porque nada supera o trabalho. E que você possa ter a consciência que Deus fará sempre o melhor para nós. Vamos fazer a nossa parte, que Deus fará o dele. Feliz 2023!